Venha me beijar, meu doce vampiro Vem cá, câmera 1, vem cá, câmera 1 Eu tô com saudade de você, Brunita Rodrigues Vem cá, gente, saudades lá com a Anaíla, aquele bagadinho, né? Vem aqui vocês, eu tô com saudade, eu tô com saudade Eu dei isso, tá sujinho? Tá sujinho? Ai, tá bom, gente Olha, esses tigurinhos aqui, no final do programa que tem os créditos, viu? Das sois, do tigurinho, de tudo, tá? Colegante, vocês verem num dia bom, viu? Verem num dia bom de boboca, porque vocês vão estar sabendo hoje Eu não vou achar, eu não vou achar Ele só pensa Eu não vou achar, eu não vou achar Eu vejo a hora de me descer Aqui no fundo, eu demorei E depois me vejo Eu já escondei Você vai sentir mais Por favor Não vai acabar Eu não vou achar Eu só quero E você, senhor Top, 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 top Jurei mentiras e sigo sabendo Assumos pecados Os tempos do norte não podem morrer Os tempos do norte não podem ruim E resta reação civil Minha vida, minha vida, meus lobos, meus sanguinhos, meu sangue latido, minha alma cativa. Eu ponho no meu coração, na frente da nação, e vou dizer pra todo mundo, eu vou se calar. Minha vida, 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 minha vida. O que eu vou fazer Uma canção Para ela Uma canção Se já Pra viver Vem açúcar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo Tão eterno Veneno Que mata a sua sede Que me bebe quente Como um licor